Fala gurizada, tudo certo com vocês? Bom, passando aqui para te atualizar algumas informações de Internacional, uma proposta considerada ridícula pelo presidente Alessandro Barcelos em uma das séries das entrevistas que ele vem dando nos últimos dias na imprensa aqui do Rio Grande do Sul, a possível oferta do São Paulo por David envolvendo a troca por um atleta e um jogador que interessaria ao Internacional e também a situação de Lucas Romero, porque ontem eu informei um avanço nessa situação e quero trazer aqui qual a possibilidade de termos novidades já na reapresentação do Internacional que já está marcada. Eu quero te contar mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Mas antes disso, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes para a gente seguir alavancando os conteúdos por aqui, então já aperta ali no like, no inscrever-se e também no sininho para tu ser notificado dos próximos vídeos. E vocês sabem que esse e todos os outros conteúdos aqui no canal é sempre com a parceria da KTO, kto.com, tem o meu código Lucas Dias para tu dar uma brincada e ganhar uma free bet de 20% em cima do teu primeiro depósito, tu corre lá na KTO, tem Copa do Mundo rolando e tu vai te divertir, dar uma brincada e, claro, ganhar aquela graninha. Bom, pessoal, quero começar falando sobre algumas confirmações que nós tivemos na entrevista do presidente Alessandro Barcelos ontem à noite para o Vozes do Gigante. O presidente está dando uma série, está numa sabatina, dando muitas entrevistas, falou hoje pela manhã na Rádio Grenal, falou já na Rádio e TV Bandeirantes, falou com a Gaúcha, falou com todo mundo, tá? O presidente falou também com a Guaíba recentemente, agora com a Vozes do Gigante ontem à noite, eu quero repercutir uma resposta do presidente confirmando que hoje não há nada concreto pelo Johnny. Há um contato do Spezia, há procura, mas não há proposta, o presidente garantiu. Não há proposta na mesa do Inter. E ele considerou e falou sobre aquela informação do Nikushira, porque o presidente, ele não citou nomes, mas ele falou da informação que veio da Itália e que ele estava falando e se referindo ao Nikushira em informação de que o Spezia teria oferecido 700 mil euros por empréstimo, mas menos de 5 milhões para a obrigação de compra do Spezia. O presidente falou, é, estão falando de algumas coisas ridículas. E aí colocam a culpa em mim, colocam a culpa no presidente, sendo que é algo que nem verdadeiro é. E que seria, se fosse verdade, uma proposta ridícula e que, obviamente, o Inter não aceitaria. Reitero, não há proposta na mesa do Inter pelo Johnny. O presidente fez questão de frisar isso e, inclusive, frisar que quer contar com o Johnny em 2023. Bom, o segundo assunto aqui é sobre a informação que o UOL trouxe hoje, que eu ainda procurei com algumas pessoas confirmar essa situação e quero trazer para vocês, tá? De que o São Paulo, não só contente com o interesse pelo David, já teria feito uma primeira oferta e teria oferecido o Luan, volante, jovem do São Paulo, que viveu, é uma situação até semelhante com o Igor Gomes, tá? Viveu altos e baixos lá no São Paulo, críticas, elogios, enfim. Tanto com o torcedor quanto com a opinião pública lá, a imprensa também. E é um jogador que teria sido oferecido. O São Paulo, sabendo que o Inter procura volantes no mercado, teria oferecido o Luan. Eu falei com o Inter tentando confirmar, o Inter não me confirmou. Estou tentando contato agora com pessoas próximas ao jogador, ainda não tive esse retorno. Mas a informação do UOL é que o São Paulo ofereceu o Luan pelo David. A gente sabe que o Inter deve emprestar o David, não deve ficar com ele. Não deve ser uma venda, o Inter pagou quase 11 milhões de reais pelo jogador. É muito difícil conseguir chegar a um valor próximo disso, mas deve emprestar o David. E aí surge essa informação. A gente sabe que o São Paulo é o principal interessado no David, principalmente por ter o Rogério Sene por lá. Bom, pessoal, eu informei ontem aqui no canal pra vocês um avanço importante do Inter. Isso também tá sendo noticiado lá na Argentina. Eu conversei com alguns colegas argentinos também sobre o avanço do Inter pelo Lucas Romero, tá? Isso não significa que o Lucas Romero já vai estar na representação. E eu quero aqui deixar claro pra vocês, ter um avanço é muito diferente de estar fechado numa negociação. Tem muita coisa ainda pra rolar de trâmites burocráticos, valor. O Independiente quer receber um milhão de dólares pra liberar o jogador agora. Ele tem vínculo até junho de 23. Ele poderia assinar um pré-contrato na virada do ano e sair de graça só no meio do próximo ano. Mas o Inter quer o jogador já pro início de 23, pro gauchão. Então é uma situação ainda a se desenrolar. E aí me questionaram hoje. Lucas, tem como o Inter ter novidades no elenco pra pré-temporada? A pré-temporada é dia 14. Tá chegando a pré-temporada do Internacional. Faltam menos de 10 dias, 8 dias pra pré-temporada do Inter no CT Parque Gigante. E olha, dentro do que eu tenho de informação e a minha leitura do momento, a gente não deve ter contratações até lá. Novidades de contratações em relação ao elenco. Ao elenco. Porque o Inter também tá procurando um preparador físico. A gente sabe disso para a pré-temporada. Inclusive, eu ouvi de um dirigente hoje que é muito importante que o Inter consiga ter o preparador físico já pra pré-temporada no dia 14 de dezembro. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações que eu volto ainda hoje pra falar mais do Colorado aqui com vocês. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho